As ações desenvolvidas pela Operação Enem 2023 seguem para a terceira etapa com escolta reversa das provas após a finalização do Exame Nacional do Ensino Médio que ocorreu neste domingo. As atividades de segurança em torno da realização do certame finalizou sem registro de ocorrências relevantes em todo o estado do Pará, o que inclui Marabá. A operação coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública contou com o reforço de mais de 4 mil agentes mobilizados para garantir mais segurança aos estudantes. Veja agora imagens e ouça a sonora do Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o Alame Machado. Tudo está transcorrendo dentro do programado, nenhuma ocorrência relevante nós tivemos a entrega das provas nos pontos de aplicação até as 10 da manhã todas as provas já estavam no local de realização das provas questão dos portões, tudo também transcorreu dentro do planejado as pessoas conseguiram chegar para fazer a sua prova até as 13 horas nós estamos monitorando também a situação da aplicação da prova nenhum incidente grave como crime de tentativa de cola eletrônica nós não tivemos ocorrência nesse sentido também nós estamos aguardando a finalização da prova para que a gente possa fazer a escolta reversa e que ela transcorra dentro do que foi programado igualmente como ocorreu a escolta de entrega das provas nas escolas, ocorra da mesma forma também no sentido das escolas até o local de guarda nós estamos trabalhando com centros integrados de comando e controle e este onde nós estamos é o que centraliza as formações do Estado todo mas também trabalha a região metropolitana de Belém e focaliza os outros 13 CICCRs os Centros Regionais de Comando e Controle que alimentam o nosso sistema trazem a informação para Belém para que nós possamos condensar os dados de todo o Estado a partir daí nos alimentamos o sistema nacional que é o córtex do governo federal para que a gente possa até ao final apanhado da aplicação do Enem de forma nacional e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto